E quem é o mais resenha aí? Resenha? É. Que resenha? Aponta aí. Miguel aqui. Esses meninos que estão aí falando... Resenha. Olha lá, tira. Heitor também. Tira, Miguel. Heitor? É, ué. Heitor. Fala aí, Heitor não, é abobrinha. É abobrinha. Quem fala mais besteira aqui? Mais besteira? Miguel, Miguel, Miguel. Miguel, chega aqui, Miguel. Não, quer dar de ser... Não, mentira. Quem é o mais namorador aqui do grupo? Mau, Mau. Mau, Mau. Só que ele não tá aqui. Não tá aqui. Só que o segundo é o nominado ou... É o nominado. Mentira, é o Miguel. É o Miguel também. É o Miguel. É sim, é sim, é sim. Chega lá, Miguel. Então vamos encerrar nossa entrevista aqui. Vamos colocar no Reels. E editar aqui pra galera do Pilca. Muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? Obrigada. É isso aí. Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.